Salve autêntico, MCGUDJR, certo? Daquele jeito, música nova, é nóis que soma Ó, tô pensando em ficar rico esse ano, bolei um plano que não tem como falhar Oi, porque nessa vida louca, não, não tá de touca, eu tô pensando em subir de patamar Tudo no esquema, não tem como errar não, dois no vigia e cinco na contenção Em demo, bico, perdeu, prevoi, vacilão, em tá no carro e não reage, cuzão Desesperado, ele pergunta o que ele fez, fica tranquilo, agora cê é meu refém Pega o iPhone e começa a ligar, quando seu pai atende ele começa a chorar Seu pai pergunta, o que aconteceu meu filho, fui sequestrado pai e tô na mão dos bandido Eles falaram, que não vai me machucar, se o dinheiro o senhor depositar E aí meu truta, aqui não é brincadeira não, já deposita na minha conta cem milhão Se não seu filho, cê vai encontrar no caixão, desesperado ele me fala que tá bom Cê tem um dia, pra depositar o dinheiro, se não os dedos do seu filho vai chegar pelo correio Rapidamente passou 24 horas, ele retorna, tá na conta e agora Fica tranquilo, não entrar em desespero, pela mensagem vou mandar o local do cativeiro E desse jeito a missão foi concluída, graças a Deus agora vou mudar de vida E desse jeito os menor tá ostentando, porque o lema é ficar rico ou morrer tentando Tô planejando em ficar rico esse ano, bolei um plano que não tem como falhar Oi, porque nessa vida louca, não é nota de touca, eu tô pensando em subir de patamar Pega a fita, não é soma, no segundo de ATR, mano é autêntico